fazer aqui uma introdução hoje a gente vai falar sobre veleiros eu trabalho com projeto de barco de recreio, incluindo veleiros mas não tenho ainda esse costume do hobby de velejar, então por isso eu trouxe aí dois amigos meus de peso, que vão me dar essa moral na parte mais prática o Antônio que é português e o Gaetan, brasileiro que está vivendo em Portugal vou começar aqui pelo Antônio Antônio, você é engenheiro naval fez mestrado em CFD e é velejador desde pequeno e participou da America's Cup sim, eu comecei a andar à vela com 5, 6 anos nos barcos muito pequeninos que se chamam os Optimist e depois, pronto, fazendo a minha carreira toda por aí em diante e basicamente a carreira acabou quando eu tinha 25 anos com a tal Youth America's Cup depois, entretanto fiz o curso de engenharia naval a licenciatura em Lisboa e depois fiz o mestrado como o Nicolas disse em Inglaterra de CFD e agora neste momento estou a trabalhar numa empresa na Bélgica de construção não é de construção naval mas estamos a construir neste momento um barco que instala as eólicas offshore uma plataforma um barco barra plataforma que instala eólicas offshore usinas eólicas show de bola o Gaetan conheci o Gaetan aqui em Southampton fazendo mestrado na faculdade de Solent que é uma das melhores faculdades de Yacht Design no mundo uma engenharia naval focada para Yacht Design e fez o mestrado dele também em CFD CFD não no VPP voltado para barcos com folio não é isso Gaetan? É exatamente eu sou na verdade engenheiro mecânico pela UFSC Universidade de Floripa e fiz o meu mestrado programa chamado Enchip e eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa na Solent na universidade em Southampton e o foco foi realmente tentar desenvolver um VPP um Velocity Prediction Program para veleiros com foil mas não essa última geração de foil que o barco sai completamente da água são só esses foils que ajudam o barco dá uma levantadinha claro mas também bastante writing moment ajuda a fazer o barco ficar mais horizontal são os foils parecidos com o que a gente vê nos Imoca 60 os barcos da Vanda e Globe e não chegou a ser um CFD mas quando a gente falar de VPP eu posso mostrar como se diferencia os VPPs o meu eu resolvi por método analítico a gente fala disso daí depois beleza e você também veleja desde garoto é eu velejei de Optimist que nem o Antônio eu não sei quando é que tu nasceu Antônio eu sou de 91 aí eu corri os europeus de 2005 de Optimist e o Mundial de 2006 aí eu conheci uma malta portuguesa quem? onde é que foi o Mundial que tu fizeste? foi no Uruguai foi em Montevidéu ah não eu já não estava nos Optimist deves ter conhecido o meu irmão então qual que é o nome dele? João Meldo João Meldo eu vou ter que dar uma olhada depois nas minhas listas de contato aí no Facebook mas é eu conheci uma galerinha depois que eu corri Mundial de Snipe mas aí tinha pouco português mas enfim tem uma velejada de monotipo uma velejadinha de oceano também show de bola esses aí são os dois meus convidados o Hebert está aqui acompanhando a gente também a ideia hoje é a gente falar especificamente de projeto de veleiro vamos abrangir esse tema de uma forma que vai ajudar o pessoal que não sabe nada de vela e também o pessoal que já veleja há muito tempo então a gente vai começar de uma forma bem básica mas tentando ir rápido até a gente entrar nos assuntos mais avançados vamos falar aqui de um barco a vela esse aqui é a cara de um barco a vela que é o barco que a gente vai estar discutindo existem vários tipos de barco a vela que variam bastante quantidade de vela quantidade de mastro mas eu diria que uns 90% ou mais dos barcos dos veleiros que a gente tem hoje em dia vão ter essa cara aqui esse jeitão aqui ou seja é um mastro um mastro uma vela principal e uma jib um dos motivos que eu tenho meus amigos aqui me ajudando é com as palavras em português já que eu não sei absolutamente nada dos termos de vela em português então essa aqui é for sale e essa aqui é men sale no Brasil ela pode ser ou uma genoa ou uma buja a diferença é que a buja ela é mais curtinha a genoa ela vai mais fundo até mais perto da popa essa daí tá com cara pra mim de buja não sei como é que é o termo em Portugal em Portugal em Portugal a genoa é igual e basicamente a genoa significa que vai por fora dos brandais que são devemos explicar mais à frente mas são essas coisas estão aí verticais e o stai que é a vossa buja imagino fica à frente dos brandais show e vocês concordam comigo que 90% ou mais dos barcos são desse tipo aqui sim tu vai é muito raro ser diferente disso esse aqui é uma suan 54 é um estaleiro finlândia é um dos maiores fabricantes um dos maiores estaleiros do mundo né em número de barcos sim são barcos de muita boa qualidade basicamente é um gringo equivalente digamos a um Rolls Royce dos carros então isso aí está representando o nosso objeto de discussão de hoje e a gente vai começar falando das partes de um veleiro tanto a parte de casco e abaixo da linha d'água e a parte em cima do deck vamos começar a falar aqui do do rudder kill e casco eu não botei o casco aqui que é a parte de arquitetura naval que a gente vai poder dar uma comparada com os barcos de planeio que a gente vem falando até agora então isso aqui é um plano de linhas de um veleiro é a gente vai ter aqui no plano de linhas a gente vai estar bastante interessado nesses caras aqui nas diagonais as diagonais que se você olhar na linha na vista de topo são essas duas aqui elas mostram como o caminho que a água está fazendo ao redor do casco se você seguir essa diagonal aqui por que a gente está interessado nisso num design de veleiro porque o veleiro ele vai estar navegando sempre com um ângulo de rio muito alto principalmente quando você está navegando contra o vento upwind então esse ângulo de banda de rio ele sempre vai estar alto então você tem que desenhar o seu casco considerando essa grande variação que não acontece nos barcos de deslocamento ou nos barcos de planeio então isso aí é uma das principais características e os outros dois assuntos aqui os outros dois caras que a gente vai falar é o leme e a quilha num barco num veleiro essa área transversal imersa ela tem a função de segurar o casco para ele não andar de lado porque o vento vai estar empurrando a vela querendo jogar esse casco para andar de lado então essa área transversal que está imersa que vai ser aqui um pedaço do casco a quilha e o leme ela tem essa função e é um importante parâmetro do projeto de um veleiro essa área imersa transversal uma dúvida que ficou das discussões que eu estava tendo no whatsapp com o pessoal do grupo é o nome aqui da quilha como é que a gente chama a quilha em português é quilha mas quando o barco ele é um a gente chama de monotipo um barco para navegação ligeira que ele é móvel que tu pode levantar e baixar aí a gente chama de bulina também tá bom no caso dos barcos maiores você não tem essa opção de baixar na imensa maioria das vezes é quilhas principalmente esses que vão ter um peso embaixo que a gente chama de bulbo bulbo isso aí vai ser vai ser quilha então o bulbo é essa parte aqui mais embaixo onde a gente geralmente coloca qual é? é lastro um chumbo e agora o que está acima d'água o que está acima d'água são as velas o mastro e mais algumas outras partes que a gente vai estar discutindo aqui agora vamos começar com o spar o spar é a parte vélica aqui do casco que inclui o mastro e o bum o bum em português é retranca não é isso Antônio? em português é retranca não sei se no Brasil tem um nome diferente é retranca também retranca retranca e o spar ele é o conjunto dessas partes maiores do rig do barco a gente vai ter também esse sistema aqui de cabos que vão estar suportando os esforços do mastro que vão a gente vai ter aqui o fore stay o back stay e vai ter alguns aqui na transversal ao lado do mastro e esses caras eles juntos formam um conjunto chamado standing rigging que eu acho que é em português a mesma coisa o standing rigging no Brasil é estaiamento estaiamento em português não sei como é que é o nome tá em português em português então esses caras juntos o spar e o standing rigging eles dão essa estrutura que vai estar suportando a vela as velas e agora a gente vai ter as velas aqui geralmente a gente tem as duas velas principais que é a main sail a vela principal a fore sail o gib ou genoa e a gente vai ter mais uma vela que a gente vai mostrar na frente que é a spinnaker e pra controlar esse sistema a gente vai ter o running rigging que é o sistema de cadeamento em português vai ser vai ser como é que você vai chamar o running rigging ou são as amarras todo o sistema de cabos então essas são as quatro partes aqui do sistema velico e a gente vai começar falando aqui do stand rigging o stand rigging ele vai ter aquelas aquelas dois primeiros que eu falei aqui que é o fore stay o back stay com a vista aqui de perfil e quando você vê o barco de frente você tem esse sistema aqui estrutural que vai estar suportando essa carga na transversal o sistema de stay ele tem a principal função segurar o mastro quando tiver com muita carga de vento geralmente ele funciona com esses stays que a gente vê aí na são os stays laterais eles vão ser levemente pra trás então a cruzeta a cruzeta que é essa haste na horizontal que a gente consegue ver bem perto de onde está o mouse do Nicolas ela vai ter o left formato de vir pra trás então tu mexendo no Brasil é a gente chama ela de spreader então tu jogando com as spreader em inglês você jogando com as tensões no estalhamento e com a abertura ou fechamento dessas cruzetas tu consegue dar a forma no mastro que tu quer e dando a forma no mastro dependendo da vela que tu vai ter tu vai conseguir fazer uma vela com mais bolsa menos bolsa uma testa que a gente chama a parte da frente da vela com certo formato a valuma com a parte de trás com outro formato isso daí já é uma afinagem bastante bastante delicada e aí tu também vai ter os estalhamentos indo de popa até a ponta do mastro e da ponta do mastro até a proa que são também pro mastro não cair pra trás ou cair pra frente mas eles também podem ser afinados pra tu ter o mastro com a rigidez que tu quer e com o formato que tu quiser e claro isso daí vai trazer uma carga gigante pro casco que depois o casco com certeza vai ser reforçado vai ter as suas cavernas nessas alturas certas aí pra aguentar essas cargas todas alguma adição Antônio? não, não o Gaetano disse que estava tudo certo claro que está não, mas é basicamente a única coisa que eu se calhar gostava de acrescentar é que pra quem não sabe a vela em Portugal nós dizemos a vela grande a mainsail está sempre colada ao mastro daí aquela importância toda do Gaetano estar a dizer da forma que o mastro tem então variando aí o tamanho do barco a gente vai ter o sistema aí do stand rigging variando também com o número aqui de spreaders e o número aqui desses elementos que a gente chama de shrewds que são esses cabos esses cabos aqui a gente vai chamar de V então esse aqui vai ser o V1 e esse aqui vai ser o D1 diagonal 1 e vertical 1 esse aqui é o D2 o V2 e esse aqui é o D3 eles vão ser bem resistentes pra estar segurando esses esforços e estão passando esses esforços pro casco como o Gaetano falou e a gente vai ter ali toda uma preocupação estrutural no projeto da estrutura do barco a vela pra esses pontos em que o stand rigging se conecta no casco aqui a gente tem essa vista de perfil também mostrando o stand rigging o shrewds a gente tem cada casco cada barco vai ter o seu sistema que vai ser projetado pros esforços dele então aqui a gente tem alguma dessas configurações alguns outros elementos tem aqui um runner que também conecta na popa e vai aqui pro meio do barco pro meio do mastro é algumas decisões aqui que o Gaetano tava dizendo ali na figura 2 vocês veem uma coisa que é o inner force day que basicamente a maior parte dos barcos não tem isso ou seja só barcos muito muito grandes é que tem esse inner force day constantemente posto a maior parte dos barcos mais pequenos os barcos comuns não tem mas tem a opção de pôr em caso de tempestade ou seja há uma vela muito pequenina como está aí ou já não me lembro como é que se diz em brasileiro uma vela da frente muito pequenina que se põe aí e que serve para navegar durante a tempestade se você quer uma área velica menor exatamente é uma dúvida pode falar não sei se falam muito maior muito menor qual que é o tamanho em pés ou metros a altura dela vai ser exatamente a altura aqui do inner force day não é isso Antônio? basicamente tu tens a vela grande que é a vela que está atrás que é a maior toda isto é tudo relativo tem tudo a ver com o tamanho do barco e com o objetivo que o barco quer ter basicamente se tiveres vamos dizer um barco de 40 pés se calhar vais ter uma vela grande não faço ideia com 50 metros quadrados e um estaio a vela da proa com 30 metros quadrados só que para uma enquanto estás tempestade e está vento muito forte é demasiada área bélica para o vento que está portanto tu tiras a vela da frente e metes uma vela de tempestade que normalmente tem uns 3 4 metros quadrados mas tudo depende do tamanho do barco se tiveres um barco maior a quilha vai ser mais pesada portanto podes ter mais área bélica se tiveres um barco mais pequeno normalmente as quilhas são mais pequenas tens que reduzir a área bélica é tudo proporcional Gaitan como você chama essa vela pequena? no Brasil a vela de tempestade eu não sei a gente chama aquela de storm sail não é Antônio? é um storm jib storm jib tá bom e agora falando das velas então a gente vai ter a man sail e a jib aqui nesse desenho a vela desses barcos elas são velas triangulares e esses três pontos aqui cada um tem seu nome o head o clue e o tack são os pontos em que você vai estar controlando a vela ajustando ela de acordo com a posição que você quer que ela esteja para ter a melhor performance e navegar você vai ter outros pontos em que você vai estar ajustando a vela também a gente vai falar são os reef points aqui e você vai estar controlando o shape a forma que essa vela assume para aumentar a eficiência dela mas esses três pontos aqui são os pontos principais e você vai ter o seu sistema de cabos com certeza controlando esses três pontos você pode ter mais mas com certeza esses três você vai ter você tem aqui esses elementos são os buttons que são umas varas flexíveis mas que dão uma rigidez maior a vela aqui nessa aresta no Brasil é tala tala boa em Portugal se alguém tiver interessado se chamam-se réguas e aqui a gente colocou a foto de mais uma vela essa aqui é uma spinnaker Antônio quer me ajudar aqui explicando como é que a gente usa uma spinnaker tá bem então basicamente o spinnaker em português nós não somos muito originais nós chamamos de spi ou balão não sei no Brasil como é que é basicamente é uma vela que se usa quando o vento vem pelas nossas costas ou seja é uma vela para navegar com o vento quando navegamos contra o vento só temos a vela grande e o style ou a genoa são estas duas velas pretas quando navegamos com o vento ou seja a favor do vento pômos mais uma vela que é o spinnaker para navegar mais rápido para capturar mais vento esse spinnaker ele pode estar aqui nesse spinnaker no bow sprint isso aqui é o bow sprint você consegue botar ele mais avante e acho que consequência disso aumentar a área dela exatamente mais um desenho aqui da spinnaker você vai ter dois tipos de spinnakers a spinnaker que é assimétrica e a spinnaker que é simétrica não é isso? a spinnaker que é simétrica a gente chama de spinnaker mesmo e a que é assimétrica a gente chama de gennaker tá certo isso? sim basicamente é o que o Nicolas disse está certo tens exatamente uma spinnaker que é simétrico e o que é assimétrico ou gennaker o assimétrico também se pode chamar de gennaker a grande diferença entre os dois é o ângulo que tu navegas em relação ao vento basicamente se tiveres um spinnaker ou um balão simétrico navegas podes navegar com o vento completamente nas costas portanto a 180 graus se tiveres um spin assimétrico ou um balão assimétrico tens que navegar em reach mais ao largo ou seja com o vento vir um bocadinho mais entre 90 e 180 graus e para controlar essas velas a gente vai ter o running rigging que é todo o sistema de cabeamento que você vai estar toda hora puxando ou afrouxando para estar controlando a posição que as suas velas estão assumindo o running rigging se você pegar um laser por exemplo um barco bem pequeno você vai ter poucos sistemas ali de cabo passando pelo barco conforme o barco vai aumentando de tamanho você vai tendo mais e mais sistemas mais e mais opções para estar ajustando o seu sistema velho e ele pode ficar bem bem complexo se você vai estar perdido ali na quantidade de cabo que vai ter no teu barco eu coloquei essa foto aí de um barco que não tem nada a ver com a história mas mostrando aí essa confusão de cabos que a gente pode chegar a ter no sistema de controlar as velas então a gente vai falar um pouquinho dos principais sistemas de cabos que vão estar controlando as velas vamos começar primeiro aqui na main sail que é a vela principal e a gente vai ter uma primeira linha que se chama de Halliard o Gaetano se quiser ir me ajudando aqui com os nomes em português com a tradução Adrissa Adrissa o Halliard é a linha que está presa aqui no head da sail no topo da vela e vai puxar a vela para cima quando você está estendendo a vela essa linha passa aqui numa holdana que está no topo do mastro desce por dentro do mastro e vem aqui para o seu cockpit onde você está controlando esse sistema aqui no clue você vai ter o main sheet a sheet que é a linha de cabo que está controlando o ângulo que o seu que a sua retranca que o boom está fazendo com a linha de centro do casco escota em brasileiro escota esse boom a retranca ele tem a liberdade aqui de subir e descer e criar um ângulo diferente de um ângulo de 90 graus aqui com o mastro esse sistema vai ser o vang boom vang em inglês burro em português o burro de vez em quando você vai ter um sistema que é o vang invertido que a gente chama de genave que é o vang ao contrário e ele está aqui para cima você vai ter um outro sistema chamado de cunning gun que puxa a vela aqui para baixo para deixar ela esticada se eu falar alguma besteira vocês me corrigem tá tudo correto testa o cunning gun boa você vai ter aqui alguns pontos de reef né isso aqui já é uma coisa mais avançada né para um barco maior talvez basicamente os reefs nós usamos para quando está muito vento e queres reduzir a área bélica que tu tens exposta ao vento quer dizer então que você vai afrouxar o seu hallyard para o ponto descer aqui um pouquinho exatamente tu vais folgar um bocadinho a adriça para para descer um bocadinho a vela e basicamente tens neste caso a vela tem dois reefs tem o o reef verde e o outro em cima que eu não percebo bem qual é a cor e basicamente tu vais baixando vais reduzindo a área bélica consoante a intensidade do vento que vai subindo então esse aqui basicamente é o sistema da main sail você pode ter alguma coisa mais a mais que isso né você pode ter um boom top lifting que é outro sistema aqui que está puxando o boom para cima em contrapartida com o vang que está puxando ele para baixo mas acho que isso aqui é basicamente o que a gente tem para uma main sail aqui entre o maestro e a retranca a gente tem esses sistemas lá que a gente estava falando dos reefs então esse sistema de cabeamento passa aqui por dentro da bulina eu peguei essa foto aqui que achei legal mostrar esse sistema muitas vezes a gente tem os sistemas de hold down aqui porque as vezes a vela é tão grande que a força que você tem que fazer para conseguir controlar ela você não consegue fazer manualmente então você tem esses sistemas de hold down que estão dividindo a força né então você puxa mais corda e fica mais fácil de controlar então você vai ter aqui muitas hold down e sistemas de redução para para te ajudar a controlar isso você vai ter isso mais em barcos maiores em geral o sistema de redução o trabalho é o mesmo né trabalho é força vezes um deslocamento né então e o número de hold down as móveis que tu tem é o número de reduções que tu deve ter na tua força né então se tem uma rodana móvel tu vai cortar por dois se tu tiver duas tu vai estar cortando não sei se por quatro por três eu não lembro direito mas enfim essa questão do trabalho é isso aqui a gente consegue ver nesse sistema então você tem esse cara aqui sendo puxado para baixo que está sendo dividido por dois aqui depois por três aqui ou por quatro depois por cinco seis sete e você vai adicionando esses sistemas e no final das contas essa cordinha que você puxa aqui você puxa muito mais comprimento de corda do que esse cara que desce mas você puxa ele com uma força muito menor então você vai ter aqui vários sistemas para esse cara para o pro vang do boom que geralmente é uma coisa que fica bem difícil de controlar manualmente né agora o sistema da for sale ou da jib vai ser bem parecido você vai ter um jib halliard também subindo aqui descendo pelo mastro a sua jib está presa aqui na tua proa isso aqui varia às vezes você tem controles aqui também se o barco for menor você não tem ele está direto aqui no pedaio e você tem o sheet que é esse cara que vai controlar aqui o ângulo que essa vela está fazendo com a linha de centro esse cara agora ele vai ter uma linha para o lado de bombordo e para o lado de boreis né se você está velejando numa direção do vento pegando o vento aqui por um lado você está usando uma linha você está navegando para o outro lado você está usando a outra e você no zig zag que você faz quando navega você fica alternando qual é a linha que você usa de um lado para o outro provavelmente a principal regulagem do jib não no barco pequeno que não da foto mas no barco a partir de uns 20 pés você começa a ver isso é justamente a posição a rodana a posição da rodana que vai estar puxando essa jib sheet essa escota jogando ela mais para frente vai ter uma vela digamos mais bolsuda mais arredondada trazendo ele mais para a polpa você vai ter uma vela mais achatada e agora o sistema da spinnaker você pode ter esse spinnaker pole aqui que está ele parece uma retranca para a spinnaker pode ter ou pode não ter tem barco que não tem ele está preso aqui no mastro você vai ter aqui outras linhas parecidas também com a linha da jib que vão estar controlando a forma que o seu balão assume nessa fotografia dá para ver que se trata de um balão simétrico porque uma das coisas que um balão simétrico precisa é de ter esse tal pau de spi que é essa digamos segunda retranca que agarra nas alantas nas cotas do spi se fosse um balão assimétrico como nós vimos no passado é aquela fotografia não sei se vocês se lembram do barco a planar tinha duas velas pretas e uma acho que era azul ou branca já não me lembro pronto isso nesse caso é um balão assimétrico que não tem esse pau de spi preso no mastro mas sim tem o pau de spi preso na proa a apontar diretamente para a frente que a gente tem uma outra spinnaker simétrica num catamarã pequeno comentário sobre o funcionamento desses balões simétricos aqui em cada um dos lados do balão a gente está com dois cabos um é chamado de lazy guy lazy shit e o outro é working shit e working guy eles dão uma configuração que o pessoal usa com os barcos a partir de uns 30 35 pés para cima barcos menores tu consegue o proeiro a pessoa que estiver fazendo o manuseio do pau ele consegue fazer o jib do pau sem sem precisar de dois cabos de cada lado ele faz com só um mas o mais importante é saber que o que está a barla vento vai estar sempre passando num punho mais central num barco que é esse working guy esse cabinho azul aí do lado de bombordo exatamente e o de solta vento ele vai estar que vai ser o working shit que vai ser o cabo que vai estar trabalhando ele vai ser esse vermelho que ele vai estar passando mais a popa isso daí é porque tu quer que o lado de solta vento o teu punho ele consiga subir mais para captar mais vento e ao mesmo tempo o de barla vento tu não quer que ele suba muito então tu vai estar segurando ele nesse ponto um pouquinho mais para frente e aí tem o cabo amarelo ali saindo bem da proa que a gente chama de burro do pau que funciona que nem o burro da retranca ele serve para garantir que o pau não suba e aí vai ter o spinnaker pole up hole que vai garantir que o pau não caia também que vai manter ele na mesma posição que é esse cabo preto ali que está na ponta do pau beleza então o que a gente viu é que esses sistemas de cabeamento eles são eles vêm desses três pontos da vela em geral e vão em direção ao cockpit que é onde está o pessoal navegando a gente vai ter gente aqui na frente também o proeiro como o Gaitan falou mas em geral o trabalho está sendo concentrado aqui no cockpit e uma das diferenças que a gente vai ter também do barco de veleiro para um barco de planeio é esse uso para o trabalho do cockpit então o desenho do cockpit o desenho do seu convés ele tem ele é baseado na funcionalidade da vela do sistema vélico então isso é uma das grandes diferenças aí do do trabalho do projetista de um barco de vela e basicamente se quiseres ter um barco mais virado para regatas seja para fazer as corridas à vela vais ter um cockpit maior que é para dar para mais gente poder trabalhar ao contrário que se quiseres ter um barco mais de cruzeiro mais de lazer vais reduzir o tamanho do cockpit porque isso vai te aumentar o interior o volume que tens dentro do barco então esse aqui foi o resumo das partes do barco de um veleiro das partes de um veleiro e a gente vai entrar agora um pouco do projeto de um veleiro uma das diferenças que a gente tem no projeto de uma lancha dos barros que a gente vem discutindo para um barco de veleiro agora acho que uma das principais diferenças é que a gente entrega os projetos os desenhos o 3D e tudo de um barco de planeio para o estaleiro que provavelmente vai fazer quase tudo do barco no estaleiro ele vai comprar os motores de fora os equipamentos e tal sim mas de resto ele vai fazer tudo geralmente na construção de um veleiro você tem muitos outros fornecedores envolvidos então você vai ter um fornecedor de SPAR você vai ter um fornecedor do RIG você vai ter um fornecedor do RIG você vai ter um fornecedor de velas e você vai ter o estaleiro recebendo também o seu projeto então as informações que você tem que gerar para clientes vamos chamar de clientes diferentes é muito mais direcionada agora muito mais talvez mais complexa no projeto de um veleiro então os desenhos 2D que a gente vai estar mostrando aqui ele vai ter muitas vezes a função de estar indo para o estaleiro ou estar indo às vezes para um fabricante de alguma parte começando pelo plano de linhas que não tem nada de muito diferente de um barco de planeio mas tem aqui essas diagonais que a gente está mais preocupado esse cara aqui botou 4 diagonais que são essas aqui quilha leme geralmente a gente tem um desenho que é o kill drawing e o rudder drawing que vai estar dando as especificidades dessas duas dos apêndices principalmente aqui os perfis né e você tem que estar passando isso para o seu seu construtor fazer isso eu diria que na indústria de veleiro essa construção ainda é mais usa-se menos o CNC do que já nos barcos de planeio ainda que se use já bastante CNC para o barco inteiro mas eu diria que a quilha e o rudder eles são partes mais trabalhosas aí partes mais que você vai precisar dar mais informação em desenhos 2D né quando você usa muito o CNC você não precisa se preocupar tanto em estar produzindo desenhos 2D quando a gente faz veleiros a gente ainda faz muito desenho 2D exemplo aí de um kill drawing a quilha é muito pesada então você tem aqui regras da ISO que vão estar te dizendo como é que tem que ser a estrutura da quilha os parafusos isso aqui dá bastante trabalho bastante trabalho de engenharia para você fazer e você geralmente faz um desenho 2D com bastante informação para a quilha e para os rudders também para os lemes é foi importante esse teu ponto aí porque a quilha principalmente é difícil de fazer ela ficar bem engastada no fundo do casco né tu não quer que ela tenha nenhuma flexão nenhuma torção então é realmente é um desafio estrutural particular fazer todos esses apêndices aí quilha leme e também ainda o leme tem o o agravante dele ser móvel né então tu tem problemas às vezes de entrar água né vazamento tal então são são questões bem importantes na hora de fazer o design a gente mencionou a quilha que é retrátil né do barco menor também é um sistema a mais com alguma certa complexidade e tem nos barcos maiores às vezes você tem uma quilha que tem uma center board que é uma como é que eu posso explicar isso em português que é uma uma placa que ela fica guardada dentro do bulbo e que você consegue fazer com que ela rotacione desça aumentando a área transversal e e também tem a opção de botar ela para dentro do bulbo e assim diminuindo o calado do barco que é mais um sistema ainda que é complexo mais trabalho de engenharia mais desenho sim essa essa quilha que que tu estás a falar é basicamente para aqueles barcos normalmente são barcos de recreio ou seja não são barcos de regata e é para pessoas que querem ter uma quilha bastante curta porque tem algum constrangimento por causa do calado ou seja da profundidade a que a quilha vai mas como para uma determinada área de vela é preciso uma determinada área de submersa a solução que se arranjou foi pôr como o Nicolas explicou um outro perfil dentro da quilha que quando o barco estiver a navegar em alto mar e com profundidade suficiente mete esse patilhão móvel para baixo quando estiver a aproximar-se de uma marina em que é indiferente ter área lateral então mete isso para cima os lemes agora o sistema de controle steering system e o veleiro você vai ter bastante veleiro que tem dois lemes você pode ter um leme só você pode ter dois timões e um leme dois timões e dois lemes então isso aqui varia bastante muitas vezes você faz um desenho preliminar do seu steering system e depois o fabricante dele vai fazer o desenho final e vai estar te passando isso só adicionar um dos motivos pelo qual se opta por dois lemes ou um leme dois lemes tem óbvio a questão de complexidade os dois lemes eles tem que funcionar e tem que estar concordando um com o outro eles tem que funcionar sempre juntinho mas tem a vantagem quando o barco está adernado e aí geralmente barco de competição que anda muito adernado quando está de contravento tu consegue que os dois lemes eles tenham um ângulo entre si eles são abertinhos então quando o barco aderna um dos lemes vai estar praticamente inútil mas o outro vai estar praticamente na vertical e vai estar funcionando muito bem a gente aprendeu isso daí o Brasil aprendeu infelizmente na Volvo Ocean Race de 2006 sei lá porque o nosso barco Brasil 1 projeto brasileiro foi um dos únicos barcos com só um leme e a gente andava um pouco menos nessas condições porque justamente o nosso único leme quando o barco estava adernado ele estava de lado e aí ele não estava funcionando muito bem na hora de dirigir o barco e aí tinha que compensar muito dar muito ângulo de ataque no leme aí ele compensava a força mas ele dava um pênaltizinho de arrasto a mais a gente a gente vai falar a gente vai falar da importância dos lemes na performance mais para frente mas eles são fundamentais e tem outra vantagem uma das vantagens de ter só um leme é para velocidade quando as velocidades são mais baixas ou seja como o Gaetan disse quando a velocidade é baixa a partir do barco vai estar direito portanto tens muito mais área que vai mover a água e isso vai te possibilitar virar ou ter um controle muito mais preciso no barco enquanto se tiver dois lames como o Gaetan explicou assim inclinados se o barco tiver direito os lames não vão funcionar tão bem aqui a gente tem um deck layout que é um desenho de construção que vai mostrar como você vai arrumar o layout do convés principalmente aqui com os elementos que vão estar te dando apoio à navegação ao controle do sistema bérico principal aqui dos elementos são os winches que são eu não sei o nome em português Gaetan as catracas que é onde vai estar passando os cabos e você vai estar podendo prender o seu cabo aqui dando algumas voltas na catraca e você vai ter uma manivela que vai te ajudar a rodar essa catraca para poder puxar a corda para puxar a corda ou soltar a corda se você quiser porque às vezes você não vai ter força para fazer isso na mão então você usa essas catracas para te ajudar e esse aqui é um desenho que a gente ainda faz para todo o barco um desenho 2D que a gente ainda faz para todo o barco embora a gente já tenha isso tudo em 3D mas a gente ainda faz o deck layout no projeto de um veleiro junto com como o Nicolas falou a catraca também é uma questão importante a localização delas no barco pela questão logística de por onde os cabos vão passar até chegar na catraca mas também muito na questão estrutural a catraca às vezes ela está sobre muita carga e se tu bota ela sem ter um suporte estrutural embaixo arranca fora bem colocado e aqui a gente tem esses diâmetros que é o diâmetro da manivela que você precisa do espaço para estar girando ela e é isso a questão da logística e geralmente é no deck layout também que a gente coloca toda a rota dos cabos a gente tem aqui elementos que estão de equipamentos mas também tem o desenho da rota de toda a linha do running rig que a gente falou é bem comum colocar aqui no deck layout ou no outro desenho que é o sair em plano ou sair em plano Nicolas volta só para trás só para mostrar mais uma coisa vê-se aí há por uma na parte de frente do barco uma catraca um winch não sei bem como é que se diz um winch que é para o ferro que é para a âncora isso é o ferro ali em cima na figura de cima no meio anda para trás com o rato mais 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 essa coisa preta pronto isso é o winch que vai servir para tu puxar o ferro para cima e para baixo tá o ferro é o que? é a âncora desculpa ah tá a âncora a âncora desculpa tá sistema aí de ancoragem que a gente falou também já numa aula de sistemas você também vai ter aqui no barco a vela esse cara aqui ó que a gente tem é bem esse cabo bem grosso ele é o o forestay que a gente mencionou lá na parte do stand e rigging mas ele tá grosso aqui porque ele tem um sistema em que ele enrola a a jib a vela fica enrolada aqui no forestay e quando você quer usar ela você puxa aqui um cabo que vai desenrolando ela a gente chama ele de furler tem barcos que vão ter mais de uma for sale e aí você dependendo da situação vai tá usando uma ou outra e a outra tá enrolada aqui no no stay é isso então o próximo desenho que a gente ainda faz pra todo o barco que a gente projeta é o sailing plan esse aqui é o sailing plan de um do four eu acho o que que vai ter aqui no sailing plan área das velas toda a informação da forma das velas que a gente vai tá passando pro cara que vai fazer as velas vai ter as informações aqui do standing rig também então o fabricante do standing rig também tá interessado nesse desenho esse desenho vai ter as informações de todas as áreas então é um desenho importante aqui quando a gente estiver fazendo o cálculo do balanço velho esse barco aqui ele é o mesmo barco mas ele tem a versão performance e a versão standard então ele botou duas quilhas diferentes aqui e era aquilo que o Antônio tava dizendo essa quilha aqui ela tem menos profundidade então é pro cara que não tá tão interessado em performance tem menos calado ele ela provavelmente vai te dar menos writing moment né como porque esse balance tá menos afundado tá menos baixo e aqui uma outra quilha que tem mais calado mais writing moment esse centro de gravidade tá mais baixo sim é isso e não só nota que o outro o barco digamos o performance tem um mastro e uma vela grande maior que dá para dar para se perceber com a interseção que faz com o back com o back stay o outro tem um mastro um bocadinho mais pequeno retranca também mais comprido exatamente ou seja com uma área velha maior você precisa de mais writing moment vindo aqui da tua quilha para segurar esse esforço que o vento está fazendo na tua vela empurrando adernando o barco um outro exemplo aqui de sailing plan esse que ele colocou o standing rigging aqui do lado é uma coisa que a gente costuma fazer bastante também para essas informações aqui para o fabricante do standing rigging para o fabricante do spar fabricante do mastro um outro aqui mais moderno também do que aquele outro isso que eu queria mostrar aqui a gente tem os spreaders os spreaders são esses elementos aqui na transversal e o Gaitan falou que ele tinha um ângulo indo para trás então se você ver esse tracinho aqui é um spreader com um V 25 graus nesse caso indo para trás e todas essas configurações a gente está bastante interessado para dar de informação para o fabricante aqui ele colocou também o sistema dos pedais que é onde você conecta o seu standing rig no casco então você tem que o cálculo desses pedais também é bastante trabalho de engenharia eu acho que essas são as informações que a gente tem e esses desenhos 2D a gente ainda faz por mais que a gente faça todo o desenho em 3D do barco alguma coisa para adicionar nos desenhos 2D? agora a gente vai falar um pouco dos parâmetros que a gente está interessado no projeto o que a gente está de olho quais são os números que a gente está de olho quando a gente está projetando um veleiro a gente tem uma entidade que chama Offshore Racing Congress que seria a maior entidade de vela no mundo ela organiza o sistema que permite ela organiza as regatas eu acho que se eu deixar o Antônio explicar isso ele vai explicar melhor que eu explica aí para a gente o que é o ORC basicamente Offshore Racing Congress ou ORC é uma entidade que tenta classificar um bocadinho todos os barcos à vela e uma das coisas importantes é que as regatas ou as competições normalmente são feitas entre barcos diferentes de diferentes tamanhos de diferentes áreas bélicas de diferentes capacidades de performance etc e uma das coisas que esta ORC faz é classifica ou mede todos os barcos classifica-os e depois atribui-os um determinado número chamado de rating ou de como é que se chamava também Nicolas? Handicap pronto um número de rating ou handicap que basicamente ou seja quando se faz uma regata ou uma competição o tempo tu medes o tempo real no pronómetro num relógio e depois multiplicas por esse handicap que é para ficar tudo ao mesmo nível digamos se tiveres um barco que anda muito rápido vais ter um handicap muito baixo não muito alto desculpa vais ter um handicap muito alto se tiveres um barco que anda muito devagarinho vais ter um handicap muito baixo tem uma pergunta do Raul aqui que ele perguntou como são utilizados motores nos veleiros dependendo do tamanho do barco todo veleiro vai ter um motor só se um barco bem pequeno não vai ter esse motor ele está está ali para dar uma velocidade que é uma velocidade baixa só para você poder navegar o teu barco em uma situação em que você não pode velejar sim a maior parte das vezes que tu usas o motor nos barcos à vela é para entrar e sair das marinas ou das docas e para quando tu chegas a um sítio e queres pousar a âncora no fundo do mar aí também usas o motor à partida essas são as únicas alturas depois claro que hoje em dia há mais gente que quando está pouco vento prefere andar a motor e não andar à vela porque dá um bocado de trabalho então vão ao motor do ponto A para o ponto B mas os barcos à vela à partida são feitos para andar à vela e o motor é um auxílio para as manobras concorda Gaetan? Gaetan, exato eu concordo 100% e só adicionar que os barcos menores de todos que nem o laser esses que a gente chama de monotipo eles não tem motores quando o barco começa a ficar um pouquinho maior ele vai ter um motor de popa e quando o barco começa a ficar maiorzinho mesmo ou até muito grande ele vai começar a ter uma casa de máquinas e a localização dos barcos pelo menos os barcos que a gente mais vê vamos dizer entre 30 e 60 pés a localização ela é meio padrão ela é embaixo das escadas que tu usa para descer do cockpit para dentro da cabine e os motores eles funcionam é quase como se fosse um trator assim ele é forte ele puxa bem mas ele não ele não desempenha se tu quer ir rápido no motor esquece bota a vela e aí ele vai ter uma lag um drive que vai estar ali atrás da quilha não é isso? sim então assim que vão ser os motores nos veleiros mas para dar apoio voltando aqui para o ORC o Antônio estava falando do sistema de handicap que a gente vai voltar a falar mas o ORC ele te dá também nesse texto aqui no International Measurement System as principais dimensões do veleiro então quais são essas principais dimensões que a gente tem lá também no Sail Plan que eu falei que a gente está interessado quando a gente está fazendo o balanço vélico são as áreas a altura desses dois triângulos então a altura da vela principal é P a base da vela principal é E a base da vela da frente é J e a altura da vela da frente é I então esses quatro caras são muito importantes esses quatro caras da área desse área triangular que a gente chama de four foot area ela é muito importante vai estar aqui essa área área vélica e essa área é vela que a gente usa para muito dos cálculos do design de um veleiro e aqui a gente tem algumas das outras dimensões que a gente tem pelo ORC também avançando um pouco lá naquele texto ele vai dizer exatamente como você mede essas dimensões tem algumas outras aqui o bass é uma dimensão importante que é o boom above shearline então essas dimensões são importantes na hora que você está definindo o seu plano velho e tem tudo lá explicado naquele texto IMC IMS mais algumas aqui informações todas essas dimensões elas são importantes vão ser importantes para aquilo que o Antônio estava conversando que o Antônio estava explicando na hora de fazer o Handicap da área vélica do centro da área vélica a gente vai tirar essa informação para o cálculo de balanço vélico o cálculo de balanço vélico é essa posição do centro vélico com a posição do centro de área imersa do centro transversal centro da área imersa transversal esse centro vai ser chamado de CLR eu esqueci de onde vem esse CLR mas ele é aqui do rudder da quilha e dependendo da sua metodologia você pode ou não usar o casco como influenciador da sua área transversal essa área transversal é a área que está resistindo ao barco ser empurrado de lado quando você está navegando porque essa área vélica está sofrendo essa ação do vento que está empurrando o barco para o lado quem está resistindo é a área imersa a diferença longitudinal dessa área imersa para a área vélica a gente vai chamar de lead eu já dei uma introdução sobre esse parâmetro aqui numa aula que eu dei de rino mas o Antônio vai explicar melhor agora o que acontece com esse lead o que acontece com o barco quando você tem um lead maior ou menor então basicamente nós na área no centro da área molhado nós não conseguimos mexer a partida nestes barcos na fotografia não se consegue mexer a única coisa que nós conseguimos mexer é na área vélica e como é que nós conseguimos mexer como o Gaetan explicou no início da apresentação curvando o mastro ou seja quanto mais curvo o mastro tiver a partida mais para trás vai-se chegar esta área bélica e porquê que nós queremos chegar para trás porque basicamente nós idealmente o barco vai ter um lead de zero ou seja quer dizer se o barco tiver um lead de zero que está 100% em equilíbrio ou seja quando o barco está a navegar com o vento contra a bolina não sei se o brasileiro tem outro nome quando o barco está a navegar com o vento contra se tiver um lead de zero o barco vai ficar no seu próprio rumo ao contrário que se tiver um lead positivo ou seja se for para a frente o barco vai tentar desviar-se do vento e ir para baixo em que se o lead estiver atrás ou seja se o centro de área o centro de vento a área bélica estiver atrás do CLR então nesse caso o barco vai tentar virar contra o vento isso aí o Gaetano faz sentido isso aí que a gente está falando não totalmente totalmente e um barco desequilibrado tu sente ele no leme tu pega um barco que ele está desequilibrado tu vai sentir que o leme vai estar puxando um monte que tu tem que ficar compensando para o barco não sair virando e é justamente por causa desse desequilíbrio de forças e se você está tendo que compensar isso você está adicionando drag no seu leme e tirando a performance do teu casco quando o Antônio fala o lead zero quer dizer que é um lead balanceado quando a gente lê aqui o principles of art design a gente vai estar trabalhando esse lead em uma porcentagem do comprimento da linha d'água e essa porcentagem do comprimento da linha d'água vai ter cada projetista vai ter o seu o seu valor sendo o ideal o que vai dar o lead do navegador sendo o lead zero o barco balanceado então se não me engano no livro do Lars Larson ele diz 25% eu acho não tenho certeza agora tem que ver e é isso vai depender da tua metodologia de estar calculando essas áreas mas esse é um parâmetro muito importante no projeto de um veleiro o lead do balanço veleco sim porque isso é a outra razão que é porque quando o barco está direito quando o barco não está adornado vai ter uma posição uma certa posição do CLR quanto mais inclinado o barco estiver essa posição vai variando não vai variar muito mas vai variando e é também uma dessas razões pela qual tem esses tais 25% que o Nicolas estava a falar outros outros parâmetros aqui o que a gente está preocupado no projeto de um veleiro obviamente a estabilidade os cálculos de estabilidade são tão importantes quanto nos cálculos de estabilidade de um barco de planeio a gente vai estar seguindo as normas da ISO também as normas de estabilidade da ISO nas normas de veleiro da ISO a gente vai ter um índice que é o STIX stability index esse stability index ele é muito importante e ele vai ser importante também para o sistema de handicap que a gente vai falar que a gente já deu uma introdução com o Antônio mas ele é um é um valor que é atribuído ao barco que basicamente diz se ele tem mais ou menos estabilidade se ele tem mais estabilidade isso é um benefício para o barco no sistema na navegabilidade dele não vou entrar agora como a gente calcula esse índex mas está lá na norma da ISO é bem fácil de calcular você tem seus parâmetros lá e é uma das coisas que a gente faz como engenheiro naval no projeto de um veleiro outro coeficiente muito importante é o coeficiente de lastro ballast ratio que é quanto de peso você está usando para atingir aquele VCG que você quer para estar tendo a estabilidade que você quer se a sua quília está mais alta você vai precisar de mais peso para atingir a mesma estabilidade se você coloca sua quília mais baixa você vai ter um calado maior mas vai conseguir atingir um bom valor de uma boa estabilidade com menos coeficiente com menor coeficiente de lastro como qualquer barco você vai ter também que ter um balanço hidrostático o seu trim você quer um trim zero na condição de equilíbrio bom se você juntar todos esses coeficientes ao mesmo tempo vai dar um belo de um trabalho de você conseguir projetar principalmente quilha e leme do teu barco a quilha como tendo um grande impacto no balanço hidrostático no coeficiente de lastro e também na estabilidade do barco posicionar a quilha de forma a compensar o peso e compensar o lead ao mesmo tempo é um trabalho bem desafiador bem complicado no barco no projeto eu diria que a principal diferença do projeto de um veleiro para um barco de planeio é conseguir balancear esse sistema da quilha do rudder em termos de peso e em termos de lead o Antônio vai começar falando aí da performance como é que é a navegar nas diferentes direções de vento Antônio ok então basicamente nesta imagem vê-se no meio que o vento vem sempre de cima e um barco a vela pelo facto das velas serem perfis e não serem um perfil rijo e precisa ter sempre uma diferença de pressão e nesse caso não é possível navegar exatamente contra o vento porque aí nesse caso não tens perfil nenhum portanto temos que ter sempre um determinado ângulo para navegar contra o vento e quando nós se nós quisermos ir do ponto A que está em baixo para o ponto B contra o vento temos que fazer zigzags pelo facto de não podermos navegar contra o vento agora aqui o Gaetano tem que me ajudar que eu não sei em português em Portugal nós dizemos que navegar contra o vento é navegar à bolina a gente só disse contra o vento contra o vento vai navegar contra o vento depois temos quanto mais perpendicular o vento vier nós dizemos ou seja se tiver em 90 graus dizemos estamos a navegar ao largo em brasileiro é de travessa de travessa travessa e pronto e depois quanto mais para baixo nós vamos nós dizemos navegar à popa é igual a única altura em que se pode usar o balão ou o spinnaker é quando estamos a navegar à popa portanto basicamente essas quatro imagens em baixo a grande diferença é que nas duas imagens da ponta é o ângulo que se faz normalmente para usar um spi assimétrico e nas duas imagens que estão mesmo no centro é quando se usa o spi simétrico continuo António ah sim está bem pronto pois basicamente aqui o que o que se está aqui a mostrar nestas imagens é que quando estamos a navegar contra o vento o vento vai mudar de direção ou seja isto é a mesma coisa que se nós estivermos parados a levar com o vento na cara ou se estivermos de lado ela vai com o vento de lado o vento vem completamente de lado mas se nós começarmos a correr para a frente o vento de repente vai deixar de vir de lado e começar a vir um bocadinho mais para a nossa frente pronto é um bocadinho a mesma coisa que se percebe aqui com os barcos ou seja quando os barcos estão a navegar contra o vento ou criam uma espécie de um vento aparente que tem um ângulo diferente do vento real quanto mais forte for o vento aparente à partida mais o barco vai adornar ou inclinar e pronto acho que expliquei que é esse hill angle que está aí explicado ou seja vai ter essa força aqui do vento fazendo que o barco se aderne e também tentando jogar o barco para o lado exatamente o que não vai permitir o barco andar de lado é a quilha e a leme e a área que está debaixo da água exatamente e daí que vem aquele balanço vélico que a gente estava explicando que se não tiver balanceado na hora que esse cara estiver resistindo à força do vento vai gerar um momento e vai rotacionar o teu barco se o barco não tiver balanceado exatamente beleza é isso do Gaetano esse balanço de força que essa imagem representa um barco ele tem seis graus de liberdade três que são para frente para o lado e para cima e mais três que estão girando ao redor desses três eixos e o barco ele precisa que haja um equilíbrio entre todas essas cargas hidrodinâmicas e aerodinâmicas nesses seis graus de liberdade então tem o mais clássico que é nessas duas direções para frente para trás e para os lados que foi o que acabou de ser dito mas também tem aquele que não é para ele capotar então o peso da quilha puxando para um lado para compensar o peso que a vela está fazendo para o outro que é um de rotação aí tem o de I.O. que foi esse que estavam falando do equilíbrio da do equilíbrio da da força do centro vélico e do centro hidrodinâmico e nessa imagem tem algo que é interessante também de de se apresentar que na imagem de cima da esquerda tu consegue ver que tem um leeway angle ou seja o barco quando ele anda ele vai ter sempre um ângulo entre a direção para onde ele está apontando e a direção para que ele está indo por quê? porque o perfil da quilha né que é o que vai estar fazendo a maior parte da força para contrabalancear essa força de lado do vento ele é um perfil simétrico então para ele poder estar realmente generando gerando desculpa para ele realmente poder estar gerando uma força hidrodinâmica esse perfil que é a quilha ele precisa ter um leve ângulo de ataque e é por isso que tu vai andar com teu barco um pouquinho de lado para gerar esse ângulo de ataque e e optimizar a força restauradora que a tua quilha vai estar gerando agora a gente vai falar do VPP que é a estimativa de performance de um barco a vela eu vou dar uma introduçãozinha rápida aqui que eu já até falei no grupo mas depois vou passar a palavra ao Gaitan o VPP ele vai te dar como resultado esse report aqui que é um gráfico azimutal com as direções do vento então é exatamente aquela imagem que a gente viu antes com os barcos então esse aqui é um vento vindo de popa e esse aqui você navegando daqui para cima você navegando contra o vento então para cada velocidade do vento 10, 12 nós o seu barco vai ter o resultado aqui para cada direção então esse aqui é o gráfico resultante do VPP para calcular o VPP você pode ter o seu VPP igual o Gaitan fez o dele no mestrado dele ou você pode usar ferramentas de VPP de alguma dessas entidades vélicas entidades que controlam isso a ORC tem o programa de VPP dela em que você entra com todas as dimensões do seu barco incluindo com a tabela de cotas do seu casco que é bem difícil de você gerar por sinal eu falei isso na aula do Orca o Orca tem uma ferramenta que gera essa tabela de cotas do seu casco para você e você consegue entrar no programa que calcula o VPP o programa da ORC que vai ser o programa utilizado para você gerar o VPP que você precisa para ter o certificado para poder participar em uma regata é precisamente esse daí é o output é o resultado que o VPP ele vai gerar e o VPP basicamente o que ele vai estar fazendo ele vai estar para uma dada condição de vento e eu já vi VPP em que tu pode colocar também uma condição de onda e de correnteza ele vai estar conseguindo gerar para ti uma condição em que o teu barco vai estar equilibrado ou seja ele vai calcular a posição da tua vela a quantidade de reef da tua vela a quantidade de inclinação o quanto que o teu barco vai adernar o quanto que o teu barco vai estar apontando fora da direção para onde ele está andando que é aquele angulozinho de O que eu estava falando então ele vai estar jogando com todos esses parâmetros que eu falei e muitos mais que eu não lembro agora até ele chegar numa condição de equilíbrio e aí com essa condição de equilíbrio ele vai conseguir fazer um ponto dessas linhas vermelhas então essas linhas vermelhas são vários pontos então para cada uma delas foi feito um balanço de forças e é muito interessante porque tu consegue ver que não tem linha vermelha no quadrante de cima do teu gráfico ou seja o barco ele não consegue andar totalmente contra o vento tu consegue tu vê que ele começa até essas linhas a partir de uns 30 45 graus da vertical para cima e a velocidade máxima dele é quando ele está aí a um ângulo de uns 150 graus então que nem o Antônio falou deve ser um barco de um balão assimétrico porque ele anda muito bem ele chega a tocar ali na parte de fora da circunferência 180 graus aí mesmo ele deve estar andando muito barco nessa condição e o VPP e aí é uma coisa que é interessante porque é um balanço de forças aerodinâmicas e hidrodinâmicas então tu pode modelar ele numericamente de uma maneira analítica tu pode fazer o modelo do teu casco usando por exemplo o método de Delft que é um um método bem bem simples e direto para estar fazendo o cálculo da da performance hidrodinâmica do teu casco e a parte aerodinâmica também pode estar fazendo com a metodologia da Offshore Racing Congress eles têm eu usei para o meu mestrado né que também é um método analítico para calcular as forças aerodinâmicas mas com certeza tu pode procurar equipes de competição por exemplo America's Cup ou grandes escritórios que fazem barcos de competição e eles eu tenho quase certeza absoluta que eles usam um CFD muito provavelmente com Reynolds Average na VR Stokes para descrever tudo né tanto a parte aerodinâmica quanto hidrodinâmica e aí tu vai conseguir realmente com custo computacional muito alto encontrar realmente a performance do teu barco para cada condição de de vento aí tu tem que na hora que for escolher o teu VPP tem que ver né quem que é o teu cliente quantidade de recursos tu tem tempo né para usar um VPP que vai ser mais simples mais barato ou né mais mais caro mais elaborado porém mais mais preciso Antônio você conhece aí o uso do VPP do CFD para gerar um VPP sim conheço o Gaetano disse tem toda a razão quanto basicamente quanto mais CFD o CFD é uma ferramenta muito cara portanto vais ter resultados melhores mas a um preço bastante elevado para a maior parte dos barcos que andam aí à vela não vale a pena pagar tanto porque o benefício não vai ser tão elevado agora quando se fala dessas competições como o Gaetano estava a dizer da America's Cup ou da Volvo Ocean Race em competições muito renidas em que a mínima diferença pode ser a diferença entre ganhar ou perder então nesse caso claro que essas equipas põem uma data de dinheiro só para conseguir extrair o melhor PPP possível e a simulação no CFD é uma simulação que é o topo da tecnologia do CFD porque você está trabalhando com vários graus de liberdade a sua vela tem uma capacidade de se deformar você vai estar trabalhando com hidrodinâmica e aerodinâmica sim exatamente e vais ter não só as forças de arrasto dentro da água mas também as forças de arrasto que tu vais ter em cima do deck e das velas uma coisa interessante foi não há muito tempo atrás os barcos da Volvo Ocean Race como o Guy tentava explicar sofreram uma alteração muito grande no deck e basicamente passaram todos a ter uma coisa que se chama flush deck em que resultou exatamente de um estudo desse em que as pessoas viram que fizeram um estudo de CFDI viram que o facto de ter uma data de tralha em cima do deck vai gerar imenso atrito então quanto mais rápido o barco andar esse atrito pode vir a ser considerável e então começou-se a ter decks mais clean mais limpos de cabos e de tralha digamos o programa da ORC Certificate que vai gerar esse certificado para o seu barco ele vai então entrar vai ter como input todas as dimensões aqui que a gente estava discutindo do sailing plan do plano vélico vai entrar também com todas você vai entrar com todas a parte do casco então a tabela de cotas do seu casco está aqui vai ser incluída a parte de estabilidade você vai ter os sticks entrando aqui como um dos principais inputs também o resto da curva de writing moment também vai estar aqui e com toda essa informação do seu casco basicamente todos os parâmetros de projeto do seu casco do seu barco ele vai rodar esse programa dele e vai te dar um scoring e vai te dar aqui um um valor uma pontuação que a gente chama de handicap e esse handicap é o que permite que você tenha uma regata entre barcos diferentes você pode ter um barco que é melhor e um barco que é pior um barco que tem mais estabilidade e outro que tem menos um barco que é maior e outro que é menor e ele vai te dar esse número que é um multiplicador para o tempo que você teve na tua regata como você pega o tempo que você levou para passar por aquele percurso da regata multiplica por esses seus coeficientes aqui esses seus scoring você tem o resultado final e é esse resultado final que é comparado barco para barco para ver quem ganhou a regata isso quando você não tem uma regata de uma classe específica onde todos os barcos são iguais então esse VPP e o certificado ele é um o resultado aqui o handicap o handicap que vem do certificado ele é um um comparador um valor comparativo entre barcos então mesmo que você não vá querer competir numa regata mas você vai comprar um veleiro ainda assim é um valor que você pode estar olhando para comparar a performance de um barco para o outro igual se estivesse comparando dois carros quanto que ele faz por combustível e tal quilômetro por litro então você tem esse cara aí e esse cara vem da ORC ORC Certificate que é o Handicap System como eu expliquei tem um VPP aqui dentro é por isso que ele consegue te dar esses resultados e agora vamos falar um pouquinho de um assunto mais avançado e atual que são os folhos esse aqui é um barco da última Americas Cup que é um catamarã com folhos quem assistiu viu é muito legal o barco sai inteiro da água fica navegando só sobre os folhos e o pessoal vai explicar aí melhor vai lá Antônio ou Gaitão não sei sim o que é que há a explicar aqui basicamente os folhos funcionam da mesma maneira que uma asa de um avião basicamente vocês têm que imaginar que tem uma asa relativamente pequena aliás vê-se ali no casco fora d'água se o Nicolas for lá com o rato tem um pequeno L exatamente pronto isso é a parte debaixo do foil que vai estar a gerar uma força vertical para cima e que vai permitir tirar o barco fora d'água pronto acho que mais à frente há mais detalhes sobre isso mas basicamente uma das grandes vantagens de ter um foil é que se reduz muito o atrito que o barco tem ao navegar sobre a água a desvantagem é que o barco fica bastante mais instável e precisa sempre de uma determinada velocidade para que o foil comece a funcionar que velocidade que esse barco chega Antônio na América de Capa esses aí chegavam aos 40 nós portanto quase 80 km hora com vento de 20 25 nós é exatamente é uma máquina incrível tu tem um input de 20 nós e tu tem um output de 35 nós mas é por causa do vento aparente ele começa a andar tão rápido que o vento que se vê para quem está a bordo ali é muito mais do que os 25 nós que se mede com o anemômetro interno e aliás tinha outra curiosidade que era como eu vos expliquei há bocado quando o vento quando nós vamos à popa passar de um bordo eu não expliquei mas é passar de um bordo para o outro em português nós dizemos cambar ou seja quando o vento passa por trás da popa não sei se em brasileiro eu não expliquei tanto eu não expliquei tanto eu não expliquei tanto jive a diferença é que estes barcos geram tanto vento aparente que mesmo quando eles vão à popa e querem fazer um jive o vento aparente é tão grande que eles não fazem o jive e acabam por fazer um tec que em português parece ser cambada pronto ok faz aí uma cambada mas é com vento pela proa sim é com vento pela proa exatamente então ele só camba ele só camba sim um pequeno detalhe que eu gostaria de adicionar aqui percebam como é pequeno o tamanho do foil ali ele é do comprimento de uma pessoa no máximo então ele consegue com uma superfície tão pequena gerar uma força tão grande que consegue levantar um barco com seis ou oito tripulantes para fora d'água e um dos motivos para quem lembrar daquela equação bem simples de foil a força lift a força vertical ou qualquer força ela é função da densidade do fluido em que ela está inserido então a água sendo mil vezes mais densa do que a água para o mesmo foil numa mesma velocidade dentro da água ele vai gerar mil vezes mais força para cima do que um um foil de um avião por exemplo que funciona no ar ou o foil de um carro de fórmula 1 para jogar ele para baixo sim agora esse barco aqui fala lá não ia só dizer que há outra curiosidade nestes barcos da america's cup é que em vez de ter uma vela convencional a vela grande convencional de pano tinham uma asa ou seja essa coisa que vocês veem aí no meio é uma asa de um avião posta na vertical que é bastante mais eficiente do que uma vela normal de desfite de pano era isso que eu ia falar desculpa não tem problema esse aqui é o barco que é o topo da tecnologia da vela de hoje a fórmula 1 da vela é exatamente é a america's cup que acontece de 4 em 4 anos troféu mais antigo da história da humanidade ainda disputado exatamente então vou deixar o gaitan então continuar aqui o nosso papo sobre folio essa imagem aí ela ela mostra uma característica interessante do foio que tem que ter em consideração nas duas imagens de cima vocês podem perceber que o foio ele está inclinado vou chamar aqui de um foio em V a vantagem desse foio aí é que ele pode funcionar de maneira passiva ou seja conforme o teu barco vai ganhando velocidade o foio vai fazendo mais força o barco vai saindo da água porém a superfície molhada do foio vai diminuindo então o foio passivamente e o barco junto vão encontrar para uma dada velocidade uma altura de equilíbrio do barco em que a superfície molhada do foio vai ser suficiente para manter ele naquela posiçãozinha que ele está ali tranquilo bonito isso daí se aplicou nesse trimaran da foto da direita em cima no hidropter tem até na legenda ali que foi o primeiro veleiro a superar os 50 nós de velocidade mas também tem barco a motor que usa esse tipo de foil em V aí agora na parte de baixo é o exemplo do MOF que é um barquinho de uma pessoa só mas que é uma nave mas enfim esse foil ele vai ter um sistema de foil que eu vou chamar aqui de ativo ou seja ele vai ter um flap que nem na asa de um avião que vai estar compensando o ângulo de ataque do foil e vai garantir que você encontre o ângulo de ataque para dar a força correta para a velocidade que o barco está tendo para o barco se manter instável a uma certa altura num barco que nem o da America's Cup esse ajuste ele é feito por um velejador tem alguém ali que está ajustando a posição do foil no caso do MOF ele tem um sistema bem interessante que ele chama ali de sensor wand que é esse tracinho vermelho na proa do barco e aí como é que ele funciona é mais ou menos simples o barco está mais baixo esse sensor wand ele flutua então ele vai estar mais na horizontal então ele vai dar um ângulo de ataque maior para o foil dizendo o barco está perto da superfície bota ângulo de ataque aí que a gente precisa subir quando o barco já estiver mais alto esse sensor wand vai ficar mais caído mais na vertical e ele vai estar mandando a informação para o flap do foil dizendo estamos alto pode segurar o ângulo de ataque numa posição mais tranquila que a gente já está já está tranquilo particularmente é mais competitivo você ter um foil ativo mas para a maioria dos projetos mais simples e na minha opinião para inclusive o barco que for a motor usar a tecnologia de foil eu prefiro o sistema passivo porque você você poupa da chance de dar errado e o foil quando dá errado quando de repente o foil está lá em cima e o barco perde sustentação tu dá uma uma bicada na água tu dá uma imbicada que pô só jogar na internet aí as imagens são incríveis por isso que a galera tem que velejar de capacete tudo porque o barco está andando super rápido de repente o casco inteiro entra na água freia e a tripulação inteira catapultada como é que é esse sistema do ajuste do fólio que você falou no barco da Americas Cup aí eu nesse barco que a gente viu esse esse catamarã aí eu não tenho certeza absoluta de como ele é feito eu sei que a parte dele que está para baixo ela é sólida eu acho que eles conseguem jogar com os ângulos da parte de cima dele e aí vai ter vai ter algum algum jogo não tem não tem flap a asa em si ela é toda rígida e o que eles conseguem regular é a altura e a inclinação do flap da asa então se tu consegue jogar um pouquinho para frente tu vai ter um ângulo de ataque maior se tu joga um pouco para trás tu vai ter um ângulo de ataque menor coisa pequena igual a um ângulo um grau já faz uma diferença incrível legal é bem sensível esses barcos aí eu sei que não sei se todos eles mas com certeza o da Nova Zelândia que eu acho que é o da foto eles as catracas que tu vê a galera ali catraqueando que nesse barco era inclusive em formato de bicicleta eles eram usados para na verdade acionar um sistema hidráulico que ia fazer a manobra do foil e hoje os barcos da nova American Escape que vai acontecendo que vem a galera já já desistiu tipo é muita força para botar as pessoas só para gerar poder hidráulico os barcos vão começar a rodar com bateria tem uma pergunta aqui quanto custa um barco desse vocês tem noção de quanto é o investimento para desenvolver um barco dele mas são milhões milhões mais de 100 milhões de certeza eu acho que são eu acho que um barco campeão desse aí ele pode estar investindo tranquilo meio bilhão porque eles constroem dois barcos tem todo o desenvolvimento toda e fora o arnato que pagam aos velejadores as equipes são de 50 engenheiros e 10 velejadores e mais um monte de preparador físico é a mesma coisa de todas as ordens de grandeza inclusive financeira é a mesma coisa que as equipes de Fórmula 1 ninguém sabe bem quanto é que custa pôr um carro daqueles numa pista também são valores exorbitantes você falou aí do sistema hidráulico que é gerado aí pelas bicicletas né a informação que eu tive é que grande parte da equipe lá da Nova Zelândia ou da Austrália na verdade não eram de velejadores mas sim de ciclistas exatamente nessa edição e na edição anterior agora não sei se era esta se esta é a bicicleta ou se é a que estão em pé por acaso acho que esta acho que eles ainda iam em pé mas pronto que uma grande parte das pessoas que iam nos munhos de café que são aquelas coisas que se deve fazer assim eram pessoas do remo para poder estar o cara não faz nada na vela só está gerando energia beleza continuando aqui a última imagem esse daí agora é um é o novo barco que está na moda para fazer as travessias né são os Imoka 60 que são desenhados por esse VPLP esse escritório aí francês e esse barco aí é muito interessante porque ele vai ter dois apêndices a mais que são os foils vocês conseguem ver no canto direito embaixo o foil e esse foil ele não vai estar gerando apenas força para cima para subir o barco para fora da água mas ele também vai estar gerando uma força para o lado semelhante à quilha e nesses barcos aí a quilha é um sistema totalmente totalmente tecnológico ela é pivotante ou seja quando o barco vai inclinando ela vai inclinando ainda mais para tentar aumentar né a força de restauração e enquanto ela vai fazendo isso ela também vai torcendo e ganhando ângulo de ataque por isso que tu consegue ver que a quilha também gera esse ângulo vertical para cima e essa força vertical para cima em verde e essa força para o lado em laranja então esses barcos aí são barcos que velejam eles vão à volta ao mundo então eles velejam no círculo polar ártico eles pegam só tempestade onda gigante e por causa dessa tecnologia de foils eles conseguem andar um pouquinho mais alto do que um barco que não tem foil e isso já te dá um ganho gigante na questão de sea keeping porque eles veem muito menos ondas em vez de ter que subir e descer cada onda ele vai cortando só a partezinha de cima dela esses barcos aí são máquinas quem quiser ver uns vídeos aí vai se divertir e esse aqui é um foio único não é isso que passa de um lado para o outro ou não são dois foios eu acho que esse daí são dois foios porque quando tu vai atracar tu vai recolher os dois foios eu já vi esses barcos ao vivo o barco ele fica mais mais compactozinho mas tem mas tem barco que tem esse sistema assim que tem um foil que ele atravessa inteiro e aí quando ele está de um lado ele está fora do outro e ele fica indo e voltando já vi esse sistema também show de bola Gaitan Antônio alguma curiosidade aí sobre folio não acho que o Gaitan disse tudo muito completo pessoal esse aí era o que a gente tinha programado para estar conversando sobre os foios será que eu não sei se é possível substituir ou diminuir o calado de um veleiro colocando um foil eu não sei se consegue funcionar dessa maneira pela estabilidade talvez dinâmica que ele dá no barco você consegue diminuir o calado dele para não ter tanto lastro isso é possível nunca ninguém me respondeu essa pergunta mas eu acredito fortemente que sim essa tecnologia na verdade ela é usada em barcos de competição que são barcos que são calados bem pequenos já quando tu olha esse barco assim nu ele parece quase uma prancha então eu acredito que sim acho que a tua interpretação é correta em último caso há aqueles barcos que só por terem o foil saem completamente fora d'água portanto logo aí o barco em si não tem calado o único calado que tem é o foil andar dentro d'água por exemplo o exemplo que o Gaetan deu do do Moth que é aquele barco que tem um foil em T basicamente a única coisa que está a gerar sustentação é o T da parte de baixo do foil à partida reduz o calado lá no nosso escritório a gente tem um modelo de tanque de teste em que a quilha tem uma asa e é justamente para isso é uma asa não sei agora se ela é a retrate ou não mas é um barco muito antigo que eu não cheguei a participar mas é exatamente isso aí que você está perguntando é uma quilha que parece um torpedo que tem essa asinha e está justamente fazendo isso então acho que sim é isso aí que a gente tinha para hoje obrigado Antônio obrigado Gaitan pela contribuição aí tranquilo obrigado pelo convite é verdade então que vocês tenham gostado e é isso aí